Fala aí pessoal, sabadão, dia 1 de abril, é dia de borracha né, vai ter arrancada lá na Arena Carnelos em Sorocaba, só que é o seguinte, antes da diversão vem a obrigação né, então vou passar aqui nos meus empreendimentos pra quem não sabe, eu faço condomínio de chacras né, lotes pra venda aí, e como eu tinha um cliente agendado vou passar aqui, como meu condomínio é no caminho da arena, aí eu passo atendo o cliente e daqui a pouco eu tô lá na arrancada vamos ver qual que é o tempo da BM, e a BM é o seguinte, tô aqui ó, nela, é estrada de chão, é dia a dia, é arrancada é indo usar pra trabalhar, pra buscar criança na escola, carro serve pra tudo, tô o dia todo dentro dela aí daqui a pouco eu posto o vídeo aí lá na arrancada, vamos ver o tempo que ela faz hoje antes vai ter que dar uma lavadinha né, porque com poeira vai ficar mais pesado, até daqui a pouco passei no loteamento, enrolou, foi tudo, mas deu tempo ó, 3h23, cheguei agora, vou puxar com a RS7 ali, já entrei, já vou puxar já, vamos ver, vamos ver o que vai dar tem uns brinquedinhos fortes hein, vamos ver o M5 que tempo que faz vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar primeiro a puxada eu apanhei, fui com controle de tração no nível 1, eu acho que ela segurou não saiu na hora, tava com medo né, agora vou desligar tudo e vamos ver o que dá vamos ver o que vai dar não se você quer dar, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.